Não me deixa, tanto tempo esperei por você Sua beleza, faz com que meu corpo queira ceder Então vou te encontrar, pra você ficar mais perto E é só tu que me deixas fora de mim Fico sentado com o lado unha pra ti Tudo é tão simples e perfeito estando assim Então fica só Nas ondas do mar, deixo-me levar E é nesse pôr do sol que eu vou te encontrar Porque me sinto tão bem perto de você Me diz o caminho pra nunca te perder Vejo nas nuvens o teu corpo Sentimos a brisa do mar Passa minha mão no teu rosto Já é tarde mas eu peço pra ficar só mais um pouco Bebemos só mais um copo E deixamo-nos ficar E é só tu que me deixas fora de mim Fico sentado com o lado unha pra ti Tudo é tão simples e perfeito estando assim Então fica só Nas ondas do mar, deixo-me levar E é nesse pôr do sol E é nesse pôr do sol que eu vou te encontrar Porque me sinto tão bem perto de você Me diz o caminho pra nunca te perder Nas ondas do mar, deixo-me levar E é nesse pôr do sol E é nesse pôr do sol que eu vou te encontrar Porque me sinto tão bem perto de você Me diz o caminho pra nunca te perder Nunca será a distância que nos vai afastar Mesmo que o vento te leve eu vou-te lá buscar E nas memórias da vida vamos nos encontrar Nas ondas do mar